Em um bairro cheio de história, uma juventude bronzeada espalha alegria que se tatua na pele e no peito. Pelas ruas da floresta, caminhando e cantando, esse é o bloco que fecha o meu carnaval. Já vem aquela saudade do brilho e das fantasias reais de amor. O coração está cheio de felicidade, aguardando ansiosamente os 381 dias que faltam para brilharmos juntos em 2019. Obrigada por acompanhar a cobertura do X-Tudo com BH Dicas. A minha BH a um clique de você. Agora é esperar no que vem. Obrigada.